O amor é uma experiência narrada de várias formas. Antes de tudo compreendido como experiência ocidental, fruto de uma literatura específica, o amor tem a sua história. E a sua história, antes de tudo, é uma história que pode ser compreendida nas suas raízes a partir das palavras que eram usadas na filosofia grega e na Grécia como um todo para constituir o campo do que a gente tem como amor, uma espécie de tipologia do amor.